O Jornal Cidade abre espaço para divulgar mais uma campanha de utilidade pública que visa reduzir os impactos da crise econômica em famílias mais necessitadas. O objetivo é arrecadar produtos que compõem a cesta básica para doação direta aos beneficiados. Veja como você pode contribuir com essa ação social. Com a proximidade do Natal, o Centro Espírita de Varginha está realizando uma campanha de doações de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Serão atendidas 50 famílias já cadastradas pela instituição. A gente arrecada alimentos para entregar para as famílias carentes que são cadastradas aqui no centro. Existe um cadastro, atualmente nós temos 50 famílias aqui. Aí a gente faz essa campanha para conseguir doar uma cesta básica próxima ao Natal para essas famílias. Está difícil para todo mundo, está complicada a situação, mas eu só tenho que agradecer porque o povo de Varginha é muito solidário. E nós fazemos a campanha do Quilo toda semana nas quintas-feiras e isso nos ajuda para a gente manter. Mas estamos precisando de doações para o Natal que ainda não conseguimos montar as cestas. Quem quiser e puder ajudar, a instituição receberá doações até o dia 26 de novembro. Lígia, que é uma das responsáveis pela ação, lembra que toda ajuda é válida para quem necessita. Tem um telefone meu e do Yuri, que a gente pode arrumar um jeito de buscar. E também pode trazer aqui no centro espírita, que é na rua Tenente Gaspar, 164. E aqui no centro é dia de quarta e sexta, que é o dia que tem pessoas aqui, de nove às quatro da tarde. O que a gente pode falar é que às vezes as pessoas estão em casa e falam assim, Ah, eu só tenho um macarrão, eu só tenho um sal, eu tenho uma barra de sabão. E é muito pouco, mas eu vou falar para vocês, esse pouco tem gente que não tem nada. Nós aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, que nessas, toda quinta-feira a gente está doando aqui, as famílias vêm aqui na porta do centro e elas pegam, é um quilo de alimento. Elas saem de suas casas para vir aqui buscar. E na semana passada nós fomos doar dois quilos de açúcar. Uma veio e falou assim, agradecendo aquele açúcar, que ela não tinha açúcar para fazer o café, uma senhorinha. Então a gente vê, a gente acha que é pouco, mas é muito para quem está recebendo. E é um carinho, e você doando de coração, a gente sabe que quando a gente doa, a gente recebe em dobro. Cada um doando um pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. E se nós estamos aqui esses anos, nós temos mais de 40 anos aqui, é porque tem pessoas nos ajudando, todos juntos, porque um sozinho não consegue fazer. O Centro Espírita, 3 de outubro, fica a rua Tenente Gaspar, número 164, no centro da cidade.